Tão felizes agora? Pronto, apareceu o Robert Johnson Boa noite Eliana, bem-vinda Boa noite Kelly Rota Bem-vinda, já seguiu o canal do Branco, Kelly? Se não seguiu, youtube.com.br Boa noite André Tá fazendo 27 André, olha aí, fica esperto hein Não tem por que se preocupar, viu Vou provar pra vocês hoje por A mais B Que essa história de Clube dos 27 é um mito e uma bobagem Por quê? Onde surge o tal mito dos 27? Exatamente naquele momento ali, naquela Da história que vocês já sabem, vocês já conhecem Deixa eu dar um boa noite aqui pro Márcio também Márcio Tadeu Silva Ronaldo Barbosa que tá chegando aqui Ronaldo Barbosa foi lá atrás e lembrou da BNN Há esse tempo que eu não uso mais BNN Que mais? Que mais? Eliana Farias, né? Já dei boa noite, eu acho Bem-vinda Eliana que me perguntou como fazia pra ser membro do canal Que ela não sabia Eliana, eu botei um vídeo explicativo aí Se você não assistiu, veja aí Eu publiquei ontem Tá bom? Bom, continuando Então, esse mito do Clube dos 27 Ele surge ali, exatamente Naquele momento do final dos anos 60 Início dos anos 70 Quando morre uma sequência de ícones do rock Com essa idade, evidentemente Nesse momento que morre O Jimi Hendrix, a Jane Joplin e o Jim Morrison Todos com J Né? E aí, alguém foi atrás De informações dessa coincidência Né? Alguém percebeu outras coincidências Porque a história começa lá atrás Porque antes Desses três mais icônicos, digamos assim Né? Que todo mundo conhece Já tinham morrido outros caras Evidentemente com essa idade E alguém reparou que, por exemplo Tinha o Brian Jones Dos Stones Pouquinho antes Com J também Embora Brian, mas Jones Né? E lá atrás Lá no começo O cara que começou tudo Em matéria de rock and roll Podemos dizer assim Porque ele era um ícone do blues Mas um ícone do blues Que foi, digamos O avô, bisavô do rock and roll Né? Que é esta figurona aí O Robert Johnson O Robert Johnson Tem aquela história Controversa, né? De dizerem Que ele fez um pacto Com o diabo na encruzilhada, né? Tanto que tem aquele filme Crossroads lá Do Do Ralph McHugh, né? O Karate Kid Lá nos anos 80 Que aparece o Steve Vai Ainda No filme, né? Entre outras figuras O Robert Johnson Ele foi um ícone Ainda na década de 30 Pra vocês terem uma ideia, né? Ele nasce em 11, né? 1911 E morre em 1938 Ele se tornou uma lenda Porque quando ele surge no cenário Era um ilustre desconhecido Mas ele mostrava uma habilidade Pra tocar o blues De uma forma diferente E que Surpreendeu muita gente, né? Porque ele começou A princípio ele não tinha Digamos, essa habilidade Ele era meio Desajeitado, né? E aí Ele sai de cena Vai estudar Vai treinar E quando ele reaparece Ele tá tocando pra caramba Começa a tocar nos bares Lá do Mississippi Impressionando o pessoal Deixou muito pouco registro, né? São só duas Duas sessões De gravação São 29 músicas Que foram registradas Do Robert Johnson E muito poucas fotos, né? Tem aquela do cigarrinho Que as pessoas Costumam usar sempre Essa que eu usei aqui É uma foto Inédita Que surgiu há pouco tempo atrás Aí Eu acho que É a quarta De quatro fotos Que existem Sobre o Robert Johnson Mas até por isso O impacto dele É muito grande Na história, né? O cara que viveu Tão pouco E que é falado Até hoje Inclusive tem um documentário Recente da Netflix Excelente Sobre a vida dele Com os Parentes vivos dele Até hoje Que dão depoimentos lá Então eu recomendo Para assistirem Esse doc do Robert Johnson Na Netflix E aí tem toda aquela lenda Que ele fez um pacto Com o demônio Para aprender a tocar Tão bem e tal Para fazer sucesso E realmente Estava fazendo sucesso Só que Reza a lenda também Que ele era muito mulherengo E aí Um dono de um lugar De um bar Que ele tocava Incomodado Porque ele teria dado Em cima da mulher Ou pegou a mulher Do dono do bar Não sei, né? O cara Envenenou A bebida dele Envenenou O uísque dele E aí Inclusive a morte dele Alimentou Essa Fantasia Do pacto Com o diabo Porque Diz que ele morreu Se retorcendo No chão Gritando de dor Reza a lenda Que ele estava O Ivano Como um cachorro De quatro Mas por que isso? Ele foi envenenado Com estricnina Que é tipo Um veneno para rato O cara jogou Dentro da bebida dele E tomou E aquilo Estourou tudo O estômago do cara Por isso Ele teve esse final Trágico Com apenas 27 anos Morreu dessa forma Tão dolorosa E gerou Portanto Alimentou Essa fantasia Essa lenda De que Ele tinha um pacto Com o diabo Ok História Rolou Ninguém mais falou Sobre isso Foi Foi adiante Só lá na década De 60 É que Os grandes ícones Do rock Começam a revisitar O blues Aí por exemplo O Cream O Eric Clapton Grava Crossroads Do Robert Johnson Que é um dos grandes Sucessos dele Até hoje E Trouxeram Essa memória De volta Então Foi o que alimentou Naquele momento O início Dessa lenda Se chama Do clube dos 27 Por que clube dos 27 Porque são só Pessoas que morreram Com 27 anos Então Ah Formou-se um clube O que é uma Infelicidade Falar um negócio desse E aí E aí o primeiro Dos grandes ícones A falecerem Nessa idade Antes mesmo Do Jimi Hendrix É o nosso querido Brian Jones Dos Rolling Stones O Brian Jones O Brian Jones É o loirinho Que tá aí na foto Ele era o Stone Urinal Existem vários docs Inclusive sobre a vida Do Brian Jones Tá aí na foto Com o Charlie Watts E o Mick Jagger O Brian Jones Ele faleceu também De uma forma Suspeita Com 27 anos Na piscina Da casa Supostamente afogado Mas reza a lenda Tudo indica Aliás Que ele foi assassinado As motivações Ninguém sabe exatamente Mas tinha um empreiteiro Que trabalhava pra ele lá Que tava de olho No que ele tinha Diz que ele devia Uma grana pro cara Porque ele tava fazendo Reforma Lá na casa Lá e tal Mas Havia também Um empresário Que tinha uma pólice De seguro Em nome dele Caso o Brian Jones Morresse Vê que loucura Que é isso Porque o cara Digamos Bancava A carreira Do Brian Jones Tava gerenciando Então ele fez Uma pólice De seguro No nome dele Então interessava a ele Que o Brian Jones Morresse E o Brian Jones Nesse momento Ele tinha largado Os Rolling Stones Tinha sido chutado Na verdade Porque ele andava Muito chapado Então assim Ele morre Provavelmente Afogado Mas não por acidente Porque alguém Afogou ele Se vocês assistirem O documentário Eu acho que até Botei aqui Esse aí Saiu recentemente Eu até divulguei Na época A gente fez Uma festa de lançamento Aqui em São Paulo E eu fui lá discotecar Inclusive com a presença Do diretor O Dani Garcia Que fez documentários Sobre O Sid Vichos Sobre o The Clash Vários documentários legais Ele que dirigiu Esse aí Esse documentário Deixa isso muito claro Foi a própria filha Do Brian Quem mais levantou Essa suspeita De que o pai dela Na verdade foi assassinado Ok Aí morre o Brian Jones Logo na sequência É que começa então O O mito O mito Mas antes disso ainda Antes de Jimi Hendrix A gente passa por esse cara aí Esse cara É o Alan Wilson Eu já falei dele aqui também Da banda Kennedy Heat Que foi uma grande banda de blues Dos anos 60 70 Tocaram em Woodstock Embora não sejam Muito conhecidos Hoje em dia Mas eles A música deles Ficou muito conhecida Porque é a música De abertura do filme De estoque Aquele filme Que foi O responsável Por Woodstock Se tornar ainda mais conhecido Ao redor do mundo Foi o filme Porque a princípio O festival foi pouco divulgado Naquela época Não tinha essa rede De informações Muito antes Independente da internet Até a televisão Ainda não tinha Esse alcance todo Então Woodstock Ele acabou Sendo mais divulgado Quando saiu o filme Uns anos depois Acho que 71 72 E o filme leva Tem a trilha sonora On the Road Again Do Kennedy Heat Do Kennedy Heat Na abertura E mostra evidentemente Um trecho Do show da banda O Alan Wilson Que era conhecido como Alan Blythe O Wilson Ele morreu de overdose Depois de algumas tentativas De suicídio Ele tinha sido internado Num hospital psiquiátrico Então ele toma Uma overdose De remédios Muita gente suspeita Que foi inclusive Proposital Que ele queria se matar Então ele também morre Aos 27 De uma overdose E se hoje Ele é pouco conhecido Aqui no Brasil Na época Lá nos Estados Unidos Principalmente Mas na Europa Ele era bem Bem popular E aí Ele morre Com essa idade Então de suicídio Overdose Suicídio Depois dele É que vem Então A sequência Esse é o Alan Wilson Uns anos depois Essa foto anterior Vocês veem Como ele estava aqui Só que Provavelmente 67 Aqui já Três anos depois No máximo Olha como ele já estava Bem mais inchado Bem Com a saúde deteriorada Por quê? Porque os caras Se chapavam demais Na verdade Eu estou viajando Eu errei Esse aqui Esse aqui não é o Alan Wilson Esse aqui é o Pigpen É Eu errei Mas enfim Isso é um fator Prenponderante Que eu queria Explicar nessa situação Esses caras Acabavam morrendo Nessa idade Principalmente nessa época Com essa idade Porque começavam A se chapar muito cedo Usavam muita droga Bebiam demais E isso fica muito evidente Na transformação física deles A Janice Joplin Quando morre Estava muito mais inchada Do que o normal O nosso Caro Jim Morrison Bastante inchado Então Nessa Nessa pegada Eu acabei misturando A gente chega no Hendrix Que tem uma história Bastante conhecida O Hendrix Foi encontrado morto No próprio Vômito Mas existem Várias suspeitas Sobre a morte Do Hendrix Inclusive De homicídio Que ele teria sido Morto Pela namorada Que induziu Ele Ao Afogamento Nesse vômito Porque Ele já estava Chapado de remédio E Teriam feito ele tomar Uma quantidade absurda De vinho Por exemplo De acordo com Um legista Que atendeu Lá na hora Tinha uma quantidade Enorme De vinho Dentro e fora Do corpo Que ninguém tomaria Aquela quantidade E Essa namorada Era meio maluca Era meio Stalker Dele Podemos dizer assim Então Acredita-se Que Ela pode ter Forjado Essa morte Com vinho tinto Para esconder Um acidente Mas também Semelhante A morte Do Brian Jones Também tem Uma questão Envolvendo Grana Dinheiro Empresário Seguro de vida E tudo mais Então Vocês veem Mas o Hendrix Ele era Também Um usuário Heavy Usuário Quanto mais Heavy De Álcool Bebidas De todos os tipos E drogas Pesadas Então Assim Se as pessoas No caso Acreditam Em algo Sobrenatural Em Algo Alguma Coincidência Cármica Cósmica Eu acredito Muito mais Que todas Essas mortes Acontecem Nessa idade Porque Era isso Era excessos Todos eles Cometiam Muitos excessos Que na época Era considerado Até natural Normal Porque eles usavam Inclusive drogas Que eles não conheciam O LSD Por exemplo Muita gente Se chapou De LSD A ponto de Ficar maluco Sem saber Do que causava O que causava O LSD Tanto é Que Nos primeiros Momentos Ali da Lisergia Do movimento RIP E tal Aquela coisa toda Eles distribuíam LSD Nas festas Livremente Porque nem era Proibido Até que O governo americano Sacou que Aquela droga ali Era perigosa E tal E aí proibiu Então Esses caras Começavam A se chapar Ainda no final Da adolescência Na maior parte Dos casos Quando chegava Com 27 anos Ele já tinha ali Pelo menos uns 10 anos De exagero E no caso Dessas figuras Que estavam No auge Do sucesso Vocês imaginam O nível Do exagero Tanto é Como eu disse Antes Muitos deles Já estavam gordos No sentido De estarem Inchados De Principalmente Bebida alcoólica Não porque Eram Sei lá Por natureza Enfim Ou por Excessos alimentares Que na maior parte Deles nem comiam direito Essa que é a verdade E aí Isso leva A essas coincidências Que pra mim Não tem nada De anormal A Janis Joplin É a mesma história A Janis também Morre com 27 anos Já depois De todos Os exageros Possíveis Imagináveis E ela também Morre numa overdose De heroína Que era uma droga Pesadíssima Mas também A princípio Eles não tinham noção Do quão A heroína Era destrutiva Como a gente tem hoje Estavam acontecendo ali Os primeiros casos De overdose Eles ainda achavam Que a heroína Era uma coisa Que Digamos Trazia um conforto Porque Reza a lenda No livro Na biografia Da Janis Que está até aqui Esse livro aqui Que eu já mostrei Aqui no canal Outras vezes Que eu ganhei Da editora Eles citam muito isso A Janis Ela buscava sempre Uma fuga Da realidade Do sofrimento Psicológico Que ela tinha Com relação Aos traumas De infância Da criação Do bullying Que ela sofreu Do preconceito Do racismo Que ela via Que ela enxergava Lá na terra Dela Lá no Texas Então A Janis Ela usava A heroína Como uma forma De fuga Porque dizem O livro fala muito isso Que quando a pessoa Injeta a heroína Ela se sente Tão anestesiada Que é Uma fuga Completa da realidade E ela Muitas vezes Declarou isso Né Então A Janis Acaba que Ela morre Também De uma overdose De heroína Né Então Vocês veem que Não é Nada sobrenatural É só uma coincidência Porque está todo mundo Se chapando demais Né E não conseguiam Se controlar Deixa eu dar uma boa noite Aqui pra Valéria Valéria que chegou Agora pelo Facebook Bem-vinda Siga o canal do Branco No Youtube Youtube.com Barra rádio Ó Youtube.com Barra canal do Branco Já ia falar Rádio 15 FM Vocês veem como é que é o hábito Né Porque a gente Eu tô lendo E falando ao mesmo tempo Então ó Mas aí A gente vai passar Para os outros Ainda Janis Joplin Aí depois vem O Jim Morrison Né Olha aí a cara Do Jim Né Jim Morrison Com 27 anos Parece um cara De 27 anos Não Não parece Por que que não parece Porque ele estava Absolutamente inchado Né Todos os excessos O Jim Morrison Quando morre Em Paris Né E aí eu tô esquecendo De falar as datas Mas Voltando um pouquinho atrás Ó O Brian Jones Foi em Julho De 69 Né Em setembro O Alan Wilson Do Kennedy Heat Vocês veem então Que passou Não É setembro de 70 já Cerca de um ano depois Aí logo depois Morre o Jimmy Né Morre o Jimmy O Jimmy é 18 de setembro De 70 Coisa de Duas semanas Morre o Alan Wilson E o Jimmy Hendrix Ambos amigos da Janis Né Ambos muito amigos da Janis Ela morre cerca de Menos de um mês Depois do Hendrix Né Porque diz que a morte De ambos Impactou ela Então vocês veem o lance Da fuga da realidade Ela tava muito triste Porque Ela Além de todas Aquelas coisas que eu já falei Ela Tinha Problemas com a banda Com os músicos Com gravadora Mudou de gravadora Não tava tendo o sucesso Que ela esperava Né O sucesso viria logo depois O disco Pearl Que saiu Póstumo Né E ela E claro que Muita parte desse sucesso Foi justamente porque Ela tinha morrido Sabe como é que é Né Mas Ela viu a morte Do Alan Wilson Que era amigo dela Ficou Muito triste Depois morreu o Hendrix Que era ainda mais amigo dela E era um ícone Como ela e tal E isso ajudou também Pra que ela Ficasse mais chapada E fizesse o que fez Vale lembrar Que ela tinha acabado De voltar do Brasil Ela veio pra cá Naquele carnaval No Rio de Janeiro Eu fiz um vídeo inteiro Falando sobre isso A vinda dela pro Brasil E a volta dela Ela tinha se apaixonado Mais uma vez Que ela vivia Se apaixonando E se magoando Né Nesses relacionamentos E esse último cara Que ela se apaixona Completamente Ela Perdeu Porque ao voltar Pros Estados Unidos Ele não volta com ela Porque diz que tinha Um problema de documentação E tal E ele resolve não voltar Pros Estados Unidos E vai viajar o mundo E ela fica ainda Outra vez Super magoada Né Então Várias coisas Que foram se somando Né No caso da Janice Então Vocês veem a sequência Né A Janice É 70 Ainda Né Então foram Os três grandes ícones Aí de Woodstock Né O Alan Wilson Do Kennedy Heat 3 de setembro De 70 O Hendrix 18 de setembro De 70 A Janice 4 de outubro De 70 Ali ó Menos de um mês Um mês e um dia Entre os três Impressionante Aí passa Cerca de alguns meses Não chega a um ano Aí uns 10 meses Morre o Jim Morrison Né Que era também Da geração Que era fã Do Jimi Hendrix Que conheceu A Janice Joplin Que tinha treta Com a Janice Joplin Né Mas que eram Grandes ícones Da mesma cena O Jim Morre Lá em Paris Também É vítima De uma overdose Uma overdose De álcool E heroína O Jim Quando morre Ele tava muito mal Muito mal Ele andava tendo Hemorragia No estômago Ele vomitava sangue E mesmo assim Ele continuava bebendo Tipo um litro de vodka Por dia Então assim É óbvio que ele ia morrer Tava na cara Né Uma pessoa que bebe desse jeito Com 27 anos de idade Né Que tava vomitando sangue E continua bebendo Injetando heroína Na verdade Ela tá se matando Né Vamos falar a verdade E foi o que aconteceu Né Então vocês veem que não Tem coincidência Os caras Se mataram Por exageros Né Andrei Não é Andrei Andrei Embora tenha conhecido No Brasil Ele é americano Eu falo o nome dele No vídeo e tudo mais Ele tá vivo ainda Só que eu não Agora eu não vou lembrar O nome dele de cabeça Nesse livro aqui dela Ele aparece É citado várias vezes Tem Mas nesse vídeo aí Que eu fiz Tem a foto dele Inclusive Se você procurar lá Aparece Mas eu acho que aqui Também tem Quer ver ó Aqui tá pequenininho Vê se eu consigo mostrar aqui É um desses caras aí É esse de camisa Se eu não me engano O outro é irmão dele Eles se conheceram na praia Aqui no Rio de Janeiro E aí ó Boa noite Glória Jagger Bem-vinda E Johnny Antunes Bem-vinda também Então aí Vamos fazer uma pausa Nesse raciocínio todo Em toda essa viagem Vocês veem Um comportamento destrutivo Que era muito típico da época Beber demais Usar todo tipo de drogas Então por isso Os caras morriam mais ou menos nessa idade Nos anos 70 Isso ainda continua acontecendo Só que de forma mais esparça E isso vai ficando cada vez mais esparso Por quê? Porque as pessoas vão tomando mais consciência Sobre o perigo dos excessos E outra Por que que hoje em dia Isso já não acontece tanto Embora as pessoas Evidentemente tem gente Que continua abusando das drogas Porque a medicina também avançou Então hoje em dia Tem serviço de socorro muito mais rápido Tem vários casos da história do rock Em que as pessoas morreram Porque não foram socorridas a tempo O próprio caso da Janice Foi um caso assim Ela tava sozinha Ela já tinha tido várias outras overdoses E sempre tinha algum amigo que ajudava Que salvava Que chamava paramédico Que chamava ambulância Que levava pro hospital Então acabava salvando Nesse dia que ela morre Ela estava sozinha No quarto do hotel Então os caras só foram achar ela morta Na manhã seguinte Se tivesse encontrado a tempo Talvez ela não morresse Obrigado Maurício Valeu Tudo que eu quis saber Tudo em um só vídeo Calma que vem muito mais por aí Adriano Santos Bem-vindo Alan Ferreira Boa noite Muito obrigado Curtindo essa riqueza de conhecimento Assistindo aqui de conselheiro Lafayette Bacana Fico feliz Vamos lá Edson Raimundo Acho que eu já complementei hoje Valeu Vamos lá Vamos lá Que tem mais um monte de coisa pra falar aqui Deixa eu só tomar uma água Porque senão eu fico falando sem beber água E aí ó A gente vai agora ver Uma sequência Vocês verem Agora As mortes vão continuar rolando Mais espaçadas Nesse período É que a coisa foi muito rápida De 69 a 71 Que morrem Numa sequência ali Vários grandes ícones com 27 anos Mas principalmente Jimmy Jim E Janice Os três com J Os três com 27 anos Mesma geração Daí aparece a tal Expressão infame Na minha opinião Que é o clube dos 27 Que foi Como o Tony Leffold falou aí É uma expressão Bastante infame Boa noite Paulo Araújo Bem-vindo Boa noite Vasilianos Correa Bem-vindo Boa noite Glória Glória Cândida De Oliveira De Botuporanga Ai agora Jaga Marcelo Morente Bem-vindo Bem-vindo Boa noite 78 Cris Não vou falar da Cássia L A Cássia não morreu com 27 Eu tô falando só dos que morreram com 27 Você que tá aí pelo Você que tá aí pelo Pelo Twitter né Twitter Cola aí no canal do Branco no Youtube Se puder agora ou depois né Segue o canal Youtube.com Barra canal do Branco Beleza Aliás amanhã nós vamos ter aqui uma live Falando sobre uma grande mulher do rock Amanhã nós vamos falar sobre Rita Lee Jones Já que você perguntou de Cássia L E vamos destacar uma música que foi inclusive cantada e gravada pela Cássia L Da Rita Lee Amanhã aqui 21 horas Amanhã é mais cedo a live né Hoje excepcionalmente eu entrei 21h30 Porque eu vi que eu não ia conseguir terminar a pauta a tempo E realmente não consegui Olha como tá dizendo aqui o Wagner Hoje em dia tem clínica médica especializada Profissionais como psicólogo, psiquiatra Existem muitas Na época já tinha viu Só que era muito incipiente os tratamentos Não era como são hoje Então vamos lá Agora né A gente vai ver aqui ó A sequência de mortes De outros nomes muito importantes Mas não tão famosos Então vem aqui ó Esse aí que tá aparecendo É o guitarrista da banda Stone the Crows É o Les Harvey Stone the Crows é uma banda que Hoje em dia quase ninguém conhece aqui no Brasil Enfim Mas os conhecedores do Classic Rock Aquele pessoal que vai mais a fundo Sabem muito bem Uma grande banda Que a vocalista Meg Bell Que tá aparecendo aí na foto inclusive Lembra muito, muito, muito O timbre da Jenny Joplin Muito Ela certamente Era uma grande influência O som parece Se você Dependendo da música do Stone the Crows Se você põe pra uma pessoa escutar E não fala o que ela acha Que é Jenny Joplin Entendeu? Eu lembro de ter tocado isso aí Na madrugada Classic Rock Lá na Kiss 10 anos 10 anos atrás E esse rapaz aí que tá na frente O Les Harvey Que tá aí Esse escocês Do Stone the Crows Ele faleceu Eletrocutado Vejam só que loucura Então Foi uma fatalidade Ele tava no palco Tava com a mão molhada E pegou Segurou um microfone Um equipamento Que não estava aterrado E foi Eletrocutado Morreu no palco A morte Bizarra E vocês vão ver Que aqui na Na nossa lista Não é o único Embora o outro Não tenha morrido De choque Mas ele foi Eletrocutado também No palco Mas acabou morrendo Depois Aos 27 anos Boa noite Aqui também Para o Eric Boa noite Eric Então ó Fica a sugestão Pra quem Não conhece A banda Stone the Crows Stone the Crows É uma Expressão É tipo Vai pro inferno Alguma coisa assim Que se lasque Que se dane Alguma coisa assim Tipo isso aqui Vou botar na tela Pra quem quiser Sei lá Conhecer Porque não é Tão simples de entender Stone the Crows Tipo Tacando pedra nos corvos Stone the Crows Então ele morreu Também com 27 O Les Harvey Do Stone the Crows Mas foi Eletrocutado Depois ó Esse é o Pigpen Esse é o Pigpen Amigo da Jane Joplin Deixa eu ver se tem Mais alguma foto Dele aqui Na sequência Não Então Vortemo Ixi Foi pra frente Vortemo Esse aqui é o Pigpen O Pigpen era da Banda Peraí que eu vou Lembrar já Do Grateful Dead Grateful Dead Também Mesma cena Da Jane Joplin Loucura Psicodelia Pigpen era conhecido Por ser Chapadaço Chapadaço Ele Era um dos melhores Amigos da Jane Confidente da Jane Ajudou muito ela No começo E tal E era Loucão O Grateful Dead Era uma banda Em que os caras Tomavam Ácido no café da manhã E ele morreu Em 73 Já Aliás O Anterior Eu não falei a data O Les Harvey Da Stone of the Crows Morre em 3 de Maio De 72 E aí Já Em 8 de março De 73 O Pigpen Ron Pigpen McKierna Que era O guitarrista Do Grateful Dead Ele morre De uma Hemorragia Gastrointestinal Mas por que? Chapação Diz que ele tomava Whisky Até na mamadeira Era brincadeira Que se falava Nunca estava sóbrio Vocês podem ver Que nessa foto Que eu peguei Inclusive Não por acaso Se vocês observarem Na vitrine Lá atrás dele Está escrito Prescriptions Prescriptions É o que? É um lugar que vende Droga Droga lícita Remédios Lá nos Estados Unidos Isso é muito comum Já desde essa época Já era Os caras Irem atrás De médicos Para conseguirem Receitas Para tomar Um remedinho Para ficar loucão Essa que é a verdade As tais Anfetaminas Metanfetamina Sei lá Os nomes lá Daquelas Bolinha Ô Rogerão Chegou atrasado Chegou atrasado O Robert Johnson Foi lá No comecinho Da live Foi o primeiro Mas bem-vindo aí Obrigado por participar Meu companheiro De 15FM Valeu Valdo Silva Boa noite O Tony está dizendo Que o Stone of the Closer Vá se lascar Pode ser também Acho que depende Da situação Então O Pigpen Como eu estava dizendo Que era Amigo da Janice Então também morre Com a mesma idade dela Só que alguns anos depois Três anos depois Em 73 Hemorragia gastrointestinal De tanto Exagerar No álcool Aí a gente vai para o próximo Esse é Dave Alexander Dos Stooges É o segundo Aqui na foto De baixo para cima Logo atrás Do Iggy Pop Aí na capa do disco Aí na capa do disco Dos Stooges Importantíssimo O cara é o pioneiro Do punk rock Até no corte de cabelo Você pode ver com os Ramones Aliás Olha quem apareceu Aqui na live Daniel Groovemonster Brasil Os caras dos Ramones Copiaram até a estética Do cabelo dele O Johnny Ramone Era um sósia dele É isso aí Como está dizendo aqui O Correio Os painkillers Que são os analgésicos Já diria Rede Globo No Rock in Rio Rodney Santos Bem-vindo Então como eu estava dizendo aqui O Baixista dos Stooges Dave Alexander Ele morre Já em 75 Em 75 Ele teve Um edema pulmonar Que causou a vida A morte dele Ceifou a vida dele Mas também era um cara Que exagerava Em tudo No álcool Nas drogas Então É mais um caso desses aí Também morreu com 27 anos Foi o guitarrista Dos dois Primeiros Importantíssimos Fundamentais Discos Dos Stooges E aí a gente vem aqui Para esse cara Que é O outro caso de Eletrochoque Né Esse Que está em cima É o baixista Ele Também Levou um choque no palco Só que na ocasião Ele sobreviveu Ele não morreu Né Esse é o Gary Tan Que era o baixista Do Uriah Hipp E ele está em cima Do David Byron Né Nessa foto muito louca O David Byron Era o vocalista Da fase Da fase Áurea Do O Gary Tan Ele falece também Por overdose De drogas Então vocês veem Quantos casos De overdose De drogas Né Quando não é A droga em si Que mata o cara Pela overdose É Algum órgão Do corpo Do cara Tipo no caso ali Que a gente Veu agora há pouco Que foi Uma hemorragia Gastrointestinal Nunca consigo Falar direto Esse nome Que foi o caso Do pigpen Ou edema pulmonar Do David Alexander Também Que exagerava Nas drogas No tabagismo E tudo mais Então o Gary Tan Também 27 anos Baixista Do Uriah Hipp Também de overdose Pulamos um Não entrou a foto aqui E é ruim Que eu vou pra frente Esse negócio vai pra trás Quer dizer Ao contrário Pulei um Então peraí Deixa eu voltar aqui E achar essa foto Vou abrir ela De qualquer maneira Aqui Pra gente Pra gente ver Esse aqui Deixa eu ver aqui Eu vou abrir aqui Por Abre local Criar Copiar Não Abrir como Por aqui Vou abrir com Explorer Aí eu vou Copiar esse endereço E vou jogar aqui Acho que vai dar certo Esta manobra Que eu vou fazer Pra poder compartilhar A foto Que ficou faltando Aqui na sequência Até porque Depois vai faltar várias Foi Vai dar certinho Então ó A foto Eu pulei um Que também morre Em 75 Que também é o cara De uma banda Muito importante Que é este aqui Esse é Pete Han O Pete Han Do Badfinger Badfinger É uma banda importantíssima Também ali Na virada dos anos 60 para 70 Afiliados dos Beatles Gravavam pela gravadora Dos Beatles A banda galesa Do país de Gales E fez um sucesso Absurdo Só que Com o fim Da gravadora Dos Beatles Quando os Beatles Se separam Eles fecham A Apple Records O Badfinger Começa A perder Relevância E aí Eles são passados Para trás E são enganados Por um empresário Inescrupuloso Que começou A sacanear os caras A desviar dinheiro E tal E toda a banda Ficou incomodada Com essa situação Menos o Pete Han Que confiava no cara E no fim O cara dá um balão nele Rouba todo o dinheiro Da banda E o Pete Han Tão deprimido Que estava Se matou Ele se suicidou Enforcado Em 1975 No dia 24 de abril De 75 Na garagem Da casa dele Com apenas 27 anos Também Então Vocês veem aí Que A coisa começa A complicar Esse aí Foi mais um Que morreu Que se matou Por tristeza Por Decepção Na vida Então Boa noite Aqui pro LG Que chegou Boa noite LG Bem-vindo O Ronaldo Tá dizendo Eu não consigo Falar entretenimento Eu em geral Consigo falar tudo Até porque É minha função Mas às vezes Dá uns Dá uns tilt Preciso fazer mais Fonoaudiologia Pois é O Pete Han é mais um Tony Mais um que tá nessa lista E Se matou Aliás Tem mais gente No Badfinger Que se matou Depois É uma banda Com uma história Bem Tétrica Trágica E aí 75 também Então vocês veem Em 75 Teve aí Três Foi o Primeiro O Dave Alexander Depois o Pete Han Na sequência E depois o Gary Ten Um em fevereiro Outro em abril E outro em dezembro Todos com 27 também Aí depois passa mais um tempo Esse aqui já tinha mostrado Esse também Morre esse cara aí Que aqui no Brasil Também não é tão conhecido Ah, peraí Não mudou a imagem, né? É que eu tô Eu tenho que mudar aqui O compartilhamento Esse cara aqui Que eu vou falar agora Ele não é tão conhecido Aqui no Brasil Mas a banda dele também Fez bastante sucesso Né? Que é A banda Big Star Né? O Christopher É Chris Bell, né? Branford Bell Ele morreu com 27 anos Também em 78 Mas já foi um acidente De carro, né? Então foi mais uma fatalidade Aí Que vitimou O vocalista Do Big Star Né? Fez bastante sucesso Também Lá na ocasião Então Ele morre Também aos 27 anos Vítima De um acidente Automobilístico Certo? Deixa eu ver Quem mais tem aqui Na sequência Porque eu vou ter que mudar O sistema aqui Porque eu acho que o próximo Já vai ser o Kurt Mas ainda não é a hora do Kurt Segura a tua onda aí, Kurt Não atropela não, mano Então vamos lá Então na sequência aqui Eu já tô agora em 78 E aí vocês veem Acidente de carro, né? Não vai ser o único Tem mais um acidente de carro aqui Pra mostrar Que é um outro ícone Porém agora Um ícone Do Reggae Mostrar aqui pra vocês Esse Pra abrir qualquer coisa No Windows Você tem que apertar 50 botões, né, cara? Confirmar Sim, por favor Obrigado Aí sim, abriu Olha aí, ó Agora eu vou ficar Nesse compartilhamento aqui Que vai ser mais rápido Esse aí O vocalista do Inner Circle O vocalista do Inner Circle Tá na foto com o Bob Marley Evidentemente Não preciso explicar Acho que o Bob Marley Todo mundo reconhece Então tá aí Deixa eu voltar aqui Ampliar Ele também morreu Num acidente de carro Então foi também Uma fatalidade Jacob Miller, né Também 27 anos Morreu em 23 de março De 80 Também acidente de carro Comecinho da década de 80 E aí nos anos 80 Meio que essa onda parou Né Não se falava mais nisso Não Não teve Mas nenhum Grande caso aí De De mortes É Com 27 anos Olha O Valdo tá comentando aqui Interessante, hein Assistiu o documentário Do Badfinger A Tragica História Não conheço esse, hein Vou procurar Onde você viu O Valdo Dá a dica pra nós Interessante Então, ó O É o G comentou aqui, ó O parceiro do Pete Descobriu Ele morto E se suicidou também Não foi? Foi, cara Foi E depois agora Mais recentemente Teve um outro O cara do Do Badfinger Que também se suicidou Eu não lembro o nome dele De cabeça agora Mas É cheio das histórias Johnny Depois você volta Lá na live Lá no começo Você vai ouvir falar do Do Brian Jones Ele foi o segundo Inclusive Eu tô pra fazer Também uma live Ou um vídeo Falando exclusivamente Do Brian Jones Que já foi sugestão Aqui no canal Essa live de hoje Aliás Eu não falei no começo Mas ela também É um pedido De ouvinte De espectador do canal Que pediram pra falar Do clube dos 27 Por isso eu tô falando Aproveitando aí O fato de fazer Essa semana 27 anos Que o Kurt morreu 10 anos Da morte 50 anos Do 10 anos da M 50 anos Do Jimmy Ou melhor Do Jim Orson Mas me pediram Me pediram pra fazer Essa Falar sobre O tema E aí vamos lá Então estávamos aqui No Rapaz aí Do Inner Circle Ele também Então Assistente de carro Então nós vimos agora Na sequência Dois assistentes de carro Em 1980 Que foi O Chris Bell Do Big Star E o Jacob Miller Do Inner Circle E agora Vou colocar um cara Que foi importante Para o rock brasileiro Vocês sabiam disso? Que tem na lista aí Dos 27 Pois é Ele não era brasileiro Na verdade Ele não nasceu aqui Mas foi importante Para o rock brasileiro Vocês já vão entender De quem eu tô falando E por que Ele foi importante Para o rock brasileiro Deixa eu só abrir aqui A imagem dele E aí Eu já falo pra vocês Vou colocar aqui Esse aí É o que? Aborto elétrico Aborto elétrico Que foi a banda Que deu origem Ao Legião Urbana E ao Capitão Inicial Aqui na foto estão Renato Russo Felemos Do Capitão Inicial E o Pastórios Não é o Jaco Pretórios Desculpa Não é o Jaco Pastórios Pretórios André Fredrik Pretórios Ele nasceu Em Pretório Lá na África do Sul E faleceu Com 27 anos Em 88 Então vocês veem Passou a década de 80 Praticamente inteira Sem morrer ninguém Importante No meio musical Quer dizer Tem mais gente Mas fora do Muro do Rock Depois eu dou uma passada Nos outros Porque a lista é grande Fora aqui do nosso universo Embora eu tenha colocado Aqui o do Reggae Mas que está muito associado Então o André Pretórios Ele foi um dos fundadores Do aborto elétrico Muito próximo Muito amigo Do Renato Russo Ele foi aí Uma forte influência Para o Renato Russo Então ele Ele faleceu também Com 27 anos Vejam só E adivinhem Do que que morreu O André Pretórios Overdose de heroína Mesmo caso Da Janis Joplin Mais um caso De overdose Aí Na nossa lista Overdose de heroína Um cara que Foi muito importante Para o rock brasileiro Dos anos 80 Embora ele seja Quase desconhecido Do grande público Eu já ouvi Os caras Das bandas Dando entrevistas E citando ele As entrevistas que eu fiz Que eu participei O Dado Villa-Lobos Marcelo Bonfá Dinho Ouro Preto Sempre citam o nome dele Que ele foi importante Nessa formação Do rock de Brasília Só que ele Logo no começo Ele Meteu o pé Foi morar na gringa E morreu Em Frankfurt Na Alemanha 13 de outubro De 88 Overdose de heroína E já que estamos falando Da década de 80 Tem mais um ícone Aqui Dessa década Tão Badalada Do pop Principalmente Outro que Também Foi dessa década Este cara aqui Deixa eu botar a imagem Aqui Que agora acabou O powerpoint Não deu tempo De eu fazer todo Então vou aqui No manual Esse que está Aparecendo aí É Pete de Freitas Pete de Freitas Batera do Echo and the Banneman Também faleceu Com 27 anos Né Pete de Freitas Embora tenha esse nome Muita gente acha Que ele é brasileiro Eu já vi inclusive Isso escrito Muitos anos atrás Ah o baterista Do Echo and the Banneman Brasileiro Só porque o cara Tem o nome Pete de Freitas Mas não é brasileiro Não é inglês Né O nome dele Verdadeiro É Peter Louis Vincent De Freitas Eu não sei Qual é a origem Do De Freitas Talvez português Né Não sei Mas ele Morreu com 27 anos Em 89 Vítima de um acidente De moto Então ó Tivemos dois de carro E um de moto Na década de 80 Né Então foi acidente De moto Pete de Freitas O batera do Echo and The Banneman Também 27 anos Bom Pessoal que tá chegando Chegou depois Por exemplo Aqui o É o G Perguntando Mas enfim Qual o segredo Por trás desse número Se é que há Acho que eu tô provando Aqui Fazendo essa digressão Toda Que não há segredo Apenas coincidência Mas no final No final Fiquem aí que eu vou dar um dado Importantíssimo Pra vocês entenderem O que eu tô falando Não é Não é Não é caô Não é pra segurar a audiência Mas vocês vão ver O que eu vou falar daqui a pouco Pra fechar essa história Mesma coisa vale pro Marivaldo Que tá dizendo 27 anos Será Apenas coincidência É óbvio que é apenas coincidência Né Porque vocês estão vendo Que tem Diversas mortes Diversos tipos A maior parte delas É ligadas ao exagero Das drogas e do álcool E outra Acidente Né Só na década de 80 Dois de moto e um de carro Dois de carro e um de moto Né Mas O mais importante Vai ser a conclusão Que eu vou chegar daqui a pouco Aguardem Aguardem Cenas dos próximos capítulos Aqui Ficando emocionante Então Já estamos chegando quase Ao final da lista Dos que eu separei aqui Porque tem muito mais Né Então É O Peter Freitas É 88 89 Né Então vocês veem A gente passou a década de 80 Aí De 80 Pulamos pra 88 Depois 89 E agora já vamos pra 94 Né Vamos pra 94 Apenas Na sequência Que é A morte do Kurt Né Que Causou aí Tanto impacto E Fez com que Essa história Desse clube Dos 27 Voltasse a ser muito falada Voltasse a ficar popular Né Embora Eu acho que Aquilo Ele se matou Né Ele cometeu suicídio Então assim Entra na estatística Pela mesma idade Mas é uma morte forçada Digamos assim Né Então quem acredita Em coisas sobrenaturales Pode dizer Ah mas tem alguma coisa Com esse número Né Ah mas eles Se matavam Ele se matavam Ele se matou com essa idade Porque Eu acho que não Eu acho que ele se matou Nessa idade Justamente porque Como os outros Começou cedo Fez sucesso cedo E já tava aí Alguns anos Né Na cena musical Tava Saturado Né Ele A história dele Conta muito isso Né O Kurt Sofria Aliás deixa eu explicar Nessa foto Aí senão Vai ter gente Que vai confundir Né Aqui nessa foto Nós vemos o Kurt Ao fundo Né É o loiro O da frente É o vocalista Guitarrista Do Foo Fighters Né Que inclusive É sósia Do baterista Do Nirvana Não sei se vocês sabem É o Dave Grohl Né Mas o Então assim O Kurt Ele se mata Com 27 E eu não Descartaria A possibilidade De ele tê-lo Feito de propósito Para fazer parte Do clube Entendeu Para dizer Olha Morri com a mesma Mesma idade Dos ícones Que morrem Com 27 anos E tal Pra chocar Inclusive nesse sentido Né Então Eu acho que É isso Né Na verdade A conclusão É essa É uma idade Perigosa Porque os caras Estão envelhecendo Nesse ambiente Do rock Do sucesso Do estrelato Com dinheiro Com muito acesso Às drogas E acumularam Muitos anos De exageros Né Então Chega uma hora Que ou o corpo sucumbe A mente sucumbe Né No caso aí O Kurt tinha problemas De ordem De saúde mental Né Ele sofria de depressão Já fazia muito tempo E assim Aí também tem outra questão Como disse aqui O Tony Defoe Eu acho que ele foi assassinado Também tem essa Né Recaem várias suspeitas Muito sérias Sobre a mulher dele Né A viúva Aí A A cartela Tem filme falando sobre isso Inclusive Né Então Há essa possibilidade Também Né Nunca vamos saber Exatamente Esse livro aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Ele fala isso taxativamente Inclusive Tem em português É legal esse livro Os mortos do rock Na capa Quem é que tá? O Hendrix O Elvis O Kurt A Janis O John Lennon E o Jerry Garcia Porque esse aqui não é dos 27 São mortos famosos do rock E ele faz um breve relato Sobre cada um deles E as mortes As causas E mistérios Envolvendo Mas assim É um livro interessante Só que tem fatos aqui Que eu acho que são Meio nebulosos Porque o cara levanta Muitas teorias aqui De conspiração Que não ficam comprovadas Então você não sabe Se é verdade Ou se o cara fez isso Pra vender livro Né Certo Então No caso do Kurt Aí pode ser Né Pode ser Nunca vamos saber Exatamente Mas Há uma suspeita aí Que a Courtney Love Possa ter feito isso Pra ficar Sozinha Com O dinheiro Né Com a fortuna Já que ela era Sempre foi meio louca Mesmo Né Então Kurt Né Estamos falando de Kurt Na sequência Da morte do Kurt Vem Uma outra morte Relacionada De uma amiga Né Uma amiga Cadê a foto dela Tá aqui embaixo Pera aí Deixa eu abrir aqui Rapidinho Pera aí Que já vou colocar A baixista Justamente Da banda Da Courtney Né Essa moçola aí Também morreu Com 27 anos Dias depois Cerca de um mês Depois do Kurt Também de overdose Né Quer dizer O caso do Kurt Foi suicídio Né Deu um tiro Na própria cara Mas A Kristen Peth Que foi baixista Do Role A banda Da Courtney Love Ela morre Também Em 94 Na verdade São cerca de dois meses O Kurt Morre em 5 De abril Fez agora 27 anos Essa semana E a Kristen Em 16 De junho De 94 Então São cerca de dois meses Depois Ela morreu Provavelmente De overdose De heroína Né Ela era Baixista do Role E Também Amiga Próxima do Kurt É mais um caso De Overdose 27 anos Então vocês veem que Embora Fosse mais comum Na década de 70 Mas a loucura Continuou rolando Né E a galera Continuou Chapando Então São duas mortes Muito próximas Da mesma cena Mesma época Amigos Né A Kristen Amiga Do Kurt E acaba morrendo Com a mesma idade Com a distância De dois meses Depois desse A gente só tem mais dois Aqui Um deles É um caso Até hoje Não explicado Não explicado É um caso Bastante Misterioso Inclusive Cadê a foto Sumiu Só faltava Esse Ou só faltava Essa Né A foto desapareceu Aqui do meu arquivo Caramba Cadê Que é Que é Bom Não tô achando A foto Que é o Vocalista O Guitarista Domenic Street Preachers Né Deixa eu procurar Aqui Uma outra foto Dele Que é a foto Que eu tinha salvado Não salvou Ou ela tá Com alguma outra Tipo de Extensão Né Isso acontece E não tá aparecendo pra mim aqui Então eu vou Abrir de novo aqui Pelo navegador E aí eu compartilho Eu queria uma foto em específico Que eu salvei dele Mas tá tão pequenininha Essa daqui que não vai dar Deixa eu ver outra Um pouquinho melhor Essa daqui acho que dá pra compartilhar Vou botar aí pra vocês verem Esse rapaz Ele desapareceu Nunca foi encontrado Da banda Manic Street Preachers Isso foi Em 95 Primeiro de fevereiro De 95 Até hoje O caso dele Consta como desaparecimento Se eu não me engano Um tempo atrás foi falado A polícia meio que concluiu o suicídio Mas o corpo nunca foi achado Ele era A banda Manic Street Preachers Pra quem não conhece, procurem, é muito legal A gente tem algumas músicas que tocam na Kiss Inclusive A banda com uma grande consciência social E ele sofria de depressão Ele tinha vários casos aí Relatados De depressão Já tinha tentado suicídio Usava drogas também Abusava E tem um detalhe O carro dele foi encontrado próximo a uma ponte em Londres Que é um local famoso por suicídios Então Tudo leva a crer que ele se atirou da ponte Mas o corpo nunca foi achado Então Ficou esse mistério aí Até hoje Até hoje Não se sabe Exatamente o que aconteceu Mas tudo leva a crer Que ele cometeu suicídio Então foi Eu botei essa foto aí Você vê que ele está com o peito arranhado Que é uma coisa meio Que acontece com muita gente Que tem problemas De mental Pessoa com depressão Muito grave Então às vezes causa esse tipo de coisa E o Richie Richie James Edwards Guitarista do Men's Street Preachers Sumiu Aparentemente Se suicidou Se atirando de uma ponte em Londres Em 1995 O corpo nunca foi achado Ele tinha 27 anos Fala Alex Ponciano Boa noite Bem-vindo Meu amigo Alex Ponciano Lá de Santos Dizendo é louco Essa maldição do rock Como eu estava falando Alex Eu não acho que seja uma maldição Eu acho que é Uma coincidência do rock Boa noite Marcelo Frota Lazaro E aí Então do Richie James Do Men's Street Preachers A gente chega A nossa última Destacada aqui Que evidentemente Vocês já podem imaginar Quem é Porque ela também Acrescentou muito A essa mística A esse mito Do chamado Clube dos 27 E essa pessoa Claro que é Amy Winehouse Amy Winehouse Que parecia Predestinada A ser uma pessoa Que gostava De uma birita Já que o sobrenome dela Se você traduzir Embora Nomes não se traduzem Mas Winehouse É casa de vinho E é o sobrenome dela E a Amy Todo mundo sabe também Faleceu com 27 anos Faz 10 anos Vai fazer esse ano Agora em julho Devido Devido a O abuso de álcool Após um período De abstinência Ela lutou tanto Contra a tal Da rehab E quando Fez a rehab Depois Voltou a abusar E o corpo dela Não aguentou A Amy Defiou em público É muito triste Inclusive A gente vê as imagens dela Ela chegou a ser Uma moça Muito bonita Muito viva No palco e tal E chegou uma fase Que ela estava Calavérica Parecia Estava usando crack De tão acabada Que ela estava Então Vocês veem Quantos nomes Eu citei aqui Desde lá do início Começando lá em 38 Com o Robert Johnson Passando por Brian Jones Em 69 Aí em 70 O Alan Wilson Do Kennedy Heat O Hendrix E a Janis Em 71 O Jim Morrison Em 72 O Les Harvey Do Stone of the Crows Em 73 O Pigpen Do Grateful Dead Em 75 O Dave Alexander Dos Stooges O Pete Han Do Badfinger O Gary Ten Do Rarehip Em 78 O Chris Bell Do Big Star Em 80 O Jacob Miller Do Inner Circle Em 88 Em 88 O André Pretorius Que foi Do Aborto Elétrico Em 89 O Pete De Freitas Do Echo 94 Em 94 Kurt Cobain E a Christine Beth Do Hall 95 Richie James Do Manic Street Preachers E já em 2011 A Amy Winehouse Que foi a última Importante nessa lista Porém Essa lista não termina aí Ela não é só isso Nós podemos dizer assim Eu vi aí Alguém no meio da live Dos comentários Citar O outro nome Que eu não coloquei na lista Mas eu vou falar pra vocês Se vocês abrirem a Wikipedia Por exemplo Na Wikipedia Tem uma porrada De outros nomes aqui Desde um pianista Compositor e maestro Da década do século XIX Chamado Alexandre Levi Ele faleceu Com 27 anos Em 1892 Causa a morte desconhecida Já Em 1908 Teve o Louis Chauvin Morreu de uma Esclerose Neuro Alguma coisa Não tô nem enxergando aqui O nome esquisito Ele era músico de Ragtime Aí depois Só vem Robert Johnson Então vocês veem que já tinha Dois outros músicos Com 27 Antes do Robert Johnson E aí a lista vai seguindo Tem um músico de blues Em 1945 Chamado Nat Jephty Que teve complicações Decorrentes de pressão alta Em 60 Morreu Jesse Belvin Acidente automobilístico Ele era cantor E compositor De riffman blues Em 64 Rude Williams Não Rude Lewis Overdose Era vocalista Da banda The Drifters Então vocês veem que a lista É grande E ela passa por tudo Todas as épocas Estilos E mortes variadas Em 68 Malcolm Hale Envenendamento por monóxido de carbono Integrante da banda Spark and Our Gang Em 69 Dick Pride Overdose de pílulas pra dormir Cantor britânico Que mais? 71 Baleado Aleister Dyke Christian Vocalista do Dyke and the Blazers Linda Jones Em 72 Coma diabético Cantora de riffman blues Todos esses com 27 anos Olha só Brasileiro Como disse aqui O Ponciano tem brasileiro na lista Evaldo Braga Evaldo Braga Cantor e compositor brasileiro De música Breg Black Music É o que está dizendo aqui na Wikipedia Morreu em 73 27 anos Acidente automobilístico Roger Lee Durhan Caiu do cavalo Literalmente Cantor e compositor de Bloodstone Morreu em 73 Wallace Young Acidente aéreo Acidente aéreo Em 74 Era organiza Organista da banda Chase Que mais? Cecília Cantora espanhola Faleceu Com 27 Em 76 Acidente de carro Helmut Cullen Mais um envenenamento por monóxido de carbono Era da banda Triumvirat Banda de rock progressivo Morreu em 77 Quem mais? D. Boom D. Boom Guitarrista da banda Minuteman Minuteman Ele morreu também de acidente de carro em 85 Tá vendo? Eu pulei essa fase dos anos 80 Mas teve ainda O Minuteman é uma banda conhecida 88 Suicídio Cantor, compositor e poeta russo Alexander Bashalashev Que mais? Que mais? Mila Zapata Foi Alguém citou aí no chat Eu não consegui ler a tempo Perdi Em 93 Foi assassinada Era vocalista do The Gifts Também com 27 anos Mila Zapata Mia Zapata Em 95 Stretch Rapper Baleado Em 98 Fat Pat Também baleado Rapper Vocês veem então Tudo com 27 anos Cantor argentino Rodrigo Bueno Em 2000 Acidente de carro Por aí vai Tem mais gente aqui Tudo com 27 anos Mais um monte Tudo isso Tudo isso pra dizer o que Coincidências Fatalidades E muito Abuso de drogas O Edmilson Tá perguntando E o Jim Morrison O Jim Morrison Ficou uma hora atrás Na nossa live Se você voltar Você vai ver Agora Como eu tava dizendo Lá Atrás Né Que tem um fato Que eu gostaria de destacar aqui Que comprova Que esse papo De que existe uma maldição Nos 27 anos E tal É uma balela Né É uma balela Por quê Como eu disse aqui Muito disso É devido Aos Abusos Da juventude Né E a prova disso Foi tirada Por uma Pesquisadora Chamada Diana Kenny Essa pesquisadora Lá de Da Austrália Né Em Sydney Na Universidade de Sydney Fez uma pesquisa Um apanhado Em que ela Ela comprovou Que A idade mais fatal Para os músicos de rock Na verdade 56 anos Ela chegou a essa conclusão Após analisar Muitos números Né De acordo com ela 2,2% Dos músicos De rock Morreram com 56 anos Vocês sabem quantos Morreram com 27 Quantos por cento Da totalidade Pelo menos Do que ela pesquisou Aqui não fala Quantos Ela pesquisou Apenas 0,85% Dos músicos de rock Morreram aos 27 anos Só 0,85 Não chega a 1% Gente Então pode parecer Muita gente Mas não é Na verdade Se a gente Se a gente parar Para pensar Todos os outros Que morreram Com outras idades Seja lá Da causa que for Né E aqui a gente Está englobando Não apenas o rock and roll Né Tem alguns outros A Amy Por exemplo Era muito rock and roll Na atitude Mas nunca foi rock and roll No estilo musical Né Eu botei o cara Do Nercirco Agora se tem Uns rappers Aí Né Então assim O Brian Jones Né Antes E lá atrás O Robert Johnson Mas vocês viram Que no meio Desses Tem outros Que também eram Importantes E que não eram Com o Jota Então assim Essas coincidências As pessoas meio que Forçaram Para criar Um mito Né Para criar um mito De que Existia algo a mais Nessa história E na verdade Não há Né Se você pega Faz uma Um apanhado geral Você vai ver Que tem muito mais Gente Que morreu Na mesma idade Com outros nomes Em outras épocas E com causas diferentes Né E que No fim das contas Como diz aí A pesquisadora Australiana Só 0,85% De todos os Músicos Do rock Famosos É que morreram Com 27 O que quer dizer Que é Uma ínfima Minoria Né